Oi meus amores, tudo bom? Gente, Gael já está um ratinho de praia, já está tirando muita onda Sábado a gente passou o dia na praia e olha as coisas que ele fez Aí gente, eu lembrei da primeira vez dele na praia, eu falei preciso fazer um vídeo até pra mostrar como a gente, né, ficava tudo cuidadinho e hoje ele se joga na água Então gente, assistam, já deem like nesse vídeo Quise fazer uma coisa a mais, né, em forma de um clipezinho Só porque me bateu mesmo esse momento comparação Gaelzinho pisando na água pela primeira vez, entrando na água do mar E hoje, como ele está tirando onda, né Então ele foi pra praia, entrou mesmo na água com seis meses Quando ele fez seis meses e hoje com oito Ele já está, já, parece que nunca saiu da areia do mar Então é isso, assistam esse clipezinho E espero que vocês curtam E gente, façam a comparação porque é inevitável, tá? Beijo, assistam, amo vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Gostou, meu amor? Gostou, a próxima vai ser agora com onda Gostou, tchau, tchau Gostou, tchau, tchau Gostou, tchau, tchau Gostou, tchau Gostou, tchau